A tarifa zero para o transporte público instituída pela prefeitura aqui em São Caetano, a princípio parece uma solução maravilhosa. Mas será? Vamos aos fatos. Imagine que um cidadão usa o ônibus para ir trabalhar todos os dias. Para ele, com certeza, trata-se sim de uma solução ótima. E é justo. Aparentemente, ele não paga nada. O que nós sabemos que não é verdade. Porque ele paga impostos, taxas de lixos cada vez mais altas. Agora, por outro lado, um cidadão vai trabalhar a pé todos os dias. Para ele, a situação não mudou nada. Ele vai continuar indo a pé. Porém, no seu imposto, ele vai estar pagando mais. Por quê? Se ele não usa o transporte público, ele continua pagando imposto. O que não é justo. Uns usam e não pagam. Outros pagam, mas não usam. E a pergunta que eu faço, ou melhor, as perguntas que eu faço, sem a necessidade de um cobrador dentro do ônibus, eles serão demitidos? Quem é que arca com isso? A empresa de ônibus vai receber menos por ter menos despesa? Claro que não, né? E outra coisa, em dezembro de 2024, a tarifa zero termina. E a bomba vai ficar na mão de quem? Não seria melhor estabelecer-se um programa de incentivos fiscais às empresas que teriam desconto em seus IPTUs, taxas de lixo e etc. E que repassariam aos seus empregados que precisam de transporte público. Não seria mais justo? Fica a ideia.